Uma palavra dita, eu comecei a falar pras pessoas Eu tô parecendo aquela tia velha que diz, eu te avisei Mas eu comecei a dizer pras pessoas A gente não deve falar desse cara Não compartilhe mesmo, nem que seja Eu me lembro que eu comentei em vários postos Não compartilhem Porque isso daí só vai fortalecer Quando eu disse, Daniela, que é porque a gente vive num país racista, machista É porque agora as pessoas estão perdendo a vergonha de escancarar o seu ódio A gente vive num país que mais mata a população negra Que mais mata a população LGBT Que mais comete feminicídio E as pessoas se sentem representadas por ele Porque as pessoas são perversas Agora, o que eu acho é isso Como eu te disse desde o início Resistir é a arte mais profunda do meu povo Eu não vou permitir que esse cara continue com as perversidades Mas que eu acho que vale a pena pra gente começar a saber quem é quem no baba Porque o que tem de gente escrota por aí E que azudora, sabe? Tá querendo levar em consideração Porque assim, o primeiro argumento é que estava com ele por causa da honestidade Esse argumento foi embora Agora foi embora Então as pessoas agora vão ter que assumir Eu tô com ele porque eu sou racista Eu tô com ele porque eu sou machista Eu tô com ele porque eu sou homofóbico Eu tô com ele porque eu sou escrota Eu sou perversa E eu não aceito a diversidade no respeito E assim, como você falou todas as vezes que eu ouço E falar disso pra mim é muito doloroso Você não sabe porquê, Daniela? Eu tenho um filho preto Eu sou mãe de uma criança negra Meu filho só tem 10 anos E a cada aniversário de meu filho Eu celebro, mas eu me desespero Porque a cada aniversário de meu filho Ele vai se tornando um alvo preferencial das mais diversas violências Então isso pra mim é doloroso demais saber Que um homem perverso como esse pode me matar E matar uma criança que eu gerei E é por conta de pessoas tão ruins quanto ele Que eu tenho que me desesperar ainda mais E que tira de mim a minha humanidade mais ou menos Porque eu já morri Eu já morri Mas eu tenho que ressuscitar e seguir lutando todos os dias Porque só o fato de saber que tem pessoas ao meu redor Que se assemelham, se identificam e sentem representadas por ele Faz com que eu morra todos os dias Mas eu seguirei lutando Tiago, você tem toda razão Na verdade, antes dessas eleições Eu tava tentando fazer Falando com o vovô do Ilê Com a turma pra gente